Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o óleo essencial de eucalipto glóbulos, dentro dessa série aqui de 49 óleos essenciais, esse é o décimo sexto, e eu faço sempre dois vídeos, então esse primeiro eu falo um pouquinho mais das propriedades gerais desse óleo essencial, algumas características, e no segundo vídeo, que sai também essa semana, eu faço um exercício de sintonia com esse óleo essencial. Então quem tiver aí e quiser experimentar e sabe que não tem contraindicação nenhuma, que é possível, que já conhece e usa o óleo essencial de eucalipto glóbulos, pode participar no momento da inalação ali com uma gotinha numa fitofativa, ou então conhecer e dentro da psicoromaterapia como a gente pode usar esse óleo essencial num trabalho terapêutico. Meu nome é Patrícia Moreira Moura, quem não me conhece e ainda está chegando aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A proposta dessa série é a gente entrar um pouco mais a fundo no conhecimento desses óleos essenciais, mas não só pela parte das informações sobre as propriedades, e sim aquilo que esses óleos essenciais trazem como identidade. Então a ideia é que cada um consiga sintonizar realmente, entender, sentir qual é a identidade olfativa daquele óleo essencial, o que ele ensina. Porque dentro da psicoromaterapia é muito isso que a gente trabalha, os olhos como sendo professores, como sendo mestres, como sendo aliados no processo de mudança, essa transformação pessoal, é isso que a gente busca. Então cada um desses óleos essenciais tem uma lição para nos trazer, tem um aprendizado, tem uma oportunidade para nos auxiliar a mudar alguma coisa que a gente precise na nossa vida. Então hoje eu falando aqui do óleo essencial de eucaliptoglóbulos, né? O próprio nome científico também é eucaliptoglóbulos e a gente vai ver que tem outros eucaliptos, então é interessante sempre quando escolher saber qual eucalipto está comprando ou está usando, tem o radiata, tem o citriodoro, e cada eucalipto vai ter uma característica, uma composição química diferente. E o eucaliptoglóbulos, ele tem uma característica de ter quase que 90% da sua composição, de 80% a 90% da sua composição química, um componente chamado eucaliptol, ou 1,8-cineol, que é um óxido, e ele tem algumas propriedades bem características que fazem com que esse óleo essencial, com esse componente majoritário, também leve essas características para a sua identidade, quase que a sua totalidade das propriedades químicas e da ação desse óleo essencial, se deve a esse componente que é 1,8-cineol, ele é quase que completo na sua formulação natural desse componente, desse óxido. A destilação das folhas e galhos é o que é extraído, esse óleo essencial, então da destilação a vapor das folhas e também dos galhos, rende em torno de 80 quilos de folhas para produzir 1 litro de óleo essencial, tem origem aqui no Brasil também, na Austrália, e entre as propriedades físicas dá para citar antiviral, anti-inflamatório, antimicrobiano, analgésico, adestrigente, descongestionante, ele aumenta a imunidade, é antisséptico, inibidor de acetilcolinesterase, aumenta a taxa de absorção cutânea, diurético, depurativo, desodorante, repelente, antidiabético, ele tem uma gama realmente grande de ações nesse sentido, tanto por um lado, de descongestionar, de limpar, de abrir, de trazer essa adestrigência, e o próprio aroma traz muito essa adestrigência, então se a gente sente o óleo essencial de eucalipto glóbulos, dá aquela impressão mesmo de frescor, em geral, né, claro, cada pessoa vai ter uma reação, mas em geral esse primeiro impacto, assim, ele é muito desse componente mais canforado, mais mentolado, diria assim, né, mais refrescante mesmo, e ele pode atuar muito nas nossas vias aéreas, então a gente pode sentir muito aqui, justamente nessa região de pulmão, também subindo para as vias nasais, então depende muito de como a pessoa vai responder ao estímulo aromático, mas em geral ele é muito, traz muita leveza, assim, ele nos coloca muito no movimento de expansão mesmo, de abertura, de descongestionamento, não só físico, mas também emocional. Bom, falando de segurança um pouquinho, né, porque esse óleo essencial, como ele tem uma grande quantidade de 1,8 sinal, a gente vai usar com cuidado, ele não é indicado para crianças, ele não é indicado para gestante, tem uma série de restrições, inclusive, mais de um autor, né, diz que crianças até 6 anos de idade não devem usar esse óleo essencial por conta do 1,8 sinal, que pode causar problemas respiratórios em crianças pequenas e bebês, e inclusive pode cessar a respiração em bebês, então tem que ter bastante cuidado, inclusive através da inalação, evitar crianças pequenas, abaixo de 6 anos, não se deve usar. Também esse componente aumenta a taxa de absorção de alguns medicamentos, então quem faz uso de medicamento regular tem que ter algum cuidado na hora de usar o eucalipto glóbulus, porque ele pode aumentar a taxa de absorção, então se está tomando uma determinada dose, uma determinada quantidade de um medicamento, com o estímulo do eucalipto, é como se estivesse dobrando, né, levando a uma potência muito maior aquele medicamento, então pode ter uma absorção indesejada. Então é interessante cuidar, consultar o médico ou alguém que entenda dessas reações medicamentosas e possa orientar, mas em geral a gente não recomenda, então está fazendo uso de alguma medicação controlada, regular, naquele momento não usa o eucalipto glóbulus. Daí tem algumas diluições que a gente vai respeitar sempre na aplicação facial, corporal, massagem, pode ser usado sim, ele só realmente não é indicado para esses grupos de risco que eu falei, então gestante não, crianças pequenas não, crianças acima de 6 anos poderiam usar, mas sempre com uma diluição ali de 1% no máximo, então respeitando essas diluições ele pode ter um uso adequado e seguro. Dentro da psicoaromaterapia, daí falando então os efeitos emocionais que esse óleo essencial pode trazer, pensando como ele no físico traz muito essa questão, tanto de aumentar a imunidade quanto de desobstruir, de trazer um frescor, de trazer uma leveza, de trazer assepsia. No emocional a gente pode traduzir, a gente pode interpretar essas mesmas propriedades no sentido de nos preparar para algo novo, nos colocar abertos em sintonia com aquilo que muitas vezes quando a gente está congestionado, com espaço muito preenchido, não tem oportunidade de entrar o novo. Então imagina algo que está muito fechado, muito congestionado, muito acumulado ali, muito ocupado, que precisa realmente fazer um trabalho de assepsia, de liberação, de abertura, de descongestionamento para poder aí sim criar espaço para algo novo, para algo melhor, né, que venha ocupar aquele espaço. Então nesse sentido de limpeza, mas de uma limpeza que eu comento aqui em um nível mais profundo, uma limpeza emocional, uma limpeza energética, uma limpeza nesse sentido de desobstruir aquilo que está acumulado, aquilo que está no caminho, impedindo que a gente acesse algo melhor ou algo novo, o eucalipto glóbulo seria indicado nessas situações que a gente quer romper barreiras, que a gente quer abrir caminho, que a gente quer ter espaço para o novo. Poderia se pensar dessa maneira. maneira. Ele também traz uma clareza para a mente, estimulando a concentração e a racionalidade. Reduz, né, se a gente pensar em alguns aspectos também a ansiedade, ele pode trazer através dessa clareza, desse entendimento, dessa limpeza, dessa abertura, ele pode nos trazer mais tranquilidade nesse sentido, né, tirar um pouco daquela ansiedade. Ajuda a proporcionar, então, limpeza e a indicação justamente para quando a gente precisa ter mais entendimento em sites e enxergar o novo na nossa vida. Então, eu gosto muito de usar em processos terapêuticos, no início de um processo terapêutico, um ou um conjunto de olhos essenciais combinados com o objetivo de limpeza. Eu chamo de abertura do processo terapêutico, o primeiro ciclo de trabalho. Sempre escolho um olho essencial de limpeza. O eucalipto glóbulos, quando possível, quando a pessoa não tem uma contraindicação, é excelente para fazer esse trabalho de abertura, porque ele vai fundo, ele mexe, ele muitas vezes chega realmente com essa intensidade, abrindo espaço, ele não é sutil, ele é bastante intenso. Então, é indicado em situações que a gente quer fazer, que tenha esse objetivo, né. Sugiro também ter esse critério. Existem outros olhos essenciais para essa fase de limpeza, a gente pode contar com mais de um, é claro. Aqui eu tô trazendo dentro dessa série, 49 olhos essenciais, cada um com uma propriedade, e dentro desses 49, a gente pode entender que tem alguns que são mais indicados para determinados ciclos terapêuticos. Eu diria que o eucalipto glóbulos, ele é excelente para esse ciclo inicial de limpeza, é um doce, e também fora isso, né, os aspectos físicos, que ele tem propriedade anti-inflamatória, antiviral, aumenta a imunidade, então em momentos que a gente tá sentindo também fragilizado fisicamente, precisa ter como que uma blindagem, né, precisa aumentar a nossa resistência e a nossa resposta, aquele agente agressor, então uma certa proteção em relação aos agentes agressores, como vírus, bactérias, a gente consegue criar esse campo com o eucalipto glóbulos também. Então, a óleo essencial é excelente, o aroma dele é bastante intenso, mais fresco mesmo, bem verde, assim, uma vez que o óleo essencial é extraído das folhas e galhos, e te convido então a, no próximo vídeo, fazer o exercício de sintonia com esse óleo essencial aqui junto comigo, onde eu faço uma visualização criativa, a ideia é a gente entrar em sintonia com esse tema. E quem tiver no seu momento aí, disposto, disposta a se abrir pra algo novo, a desobstruir, abrir espaço, tirar aquilo que tá ocupando lugar ali, tirar o velho, né, vamos dizer, tira aquilo que tá dentro, às vezes é um sentimento, é um pensamento, é uma memória, é um trauma, mas aquilo tá ocupando espaço, impedindo que dê um próximo passo na vida no sentido de algo melhor, algo novo. Então, convido a fazer esse exercício comigo no próximo vídeo, e se curtiu aqui esse conteúdo, se tem algum comentário ou quiser compartilhar comigo a sua experiência, deixa aqui nos comentários, a gente se vê em breve. Um abraço.